Música Fala galera, beleza mano? M Game aqui, começando mais um vídeo pro canal E galera, seguinte mano, no vídeo de hoje a gente tá aqui de volta com o Bully Mas dessa vez a gente não vai fazer nenhuma missão, tá? A gente zerou o game, como eu falei pra vocês no último vídeo No vídeo de hoje a gente tá aqui pra mais um easter egg, tá? Que é atrás de um pirata aqui no mapa do game A galera fala que tem um pirata em uma ilha aqui E a gente vai lá atrás desse pirata pra ver se ele realmente existe ou não Tá? O último vídeo aí, como vocês viram aí, foi a gente indo atrás de um fantasma, numa igreja Tá? Quem não viu o vídeo ainda, eu vou tá deixando o card aqui em cima Ou o primeiro comentário fixado aqui com o link pra vocês poderem assistir, tá? Antes da gente ir atrás desse pirata aí, não esquece de deixar o like E se inscrever no canal se você não for inscrito Ativa também o sino das notificações pra você não perder nenhum conteúdo que a gente vai estar postando aqui no canal Link de todas as nossas redes sociais na descrição do vídeo Parceria fechada com a TKF, que é um clã focado em Call of Duty Mobile Quer trocar alguma ideia comigo? Me chama no Instagram que o link vai estar na descrição também Beleza? Galera, a localização eu não sei exatamente aqui no mapa onde que fica a ilha Deixa eu ver, deixa eu dar uma procurada aqui pra ver se eu encontro pelo mapa Eu acho que é... Não, eu não vou chutar Mas eu sei exatamente onde que fica essa ilha, mano Vamos lá A galera me mandou umas fotos De um pirata lá E me mandou a localização exata Eu sei que é pra cá Deixa a gente ir chegando perto Eu marco pra vocês no mapa Exatamente Deixa eu ver se eu abri o mapa de novo aqui Mano, eu acho que é nessa ilha... Pera aí, eu não vou marcar agora não Pode ser que eu marque errado Beleza? Pode ser que eu marque errado aí Disseram que tem um ponto de referência É um barco Abandonado, afundado, não sei E logo tem a ilha com pirata, mano Vamos lá Galera, eu tô gostando de trazer esses conteúdos de easter eggs aí pra vocês Galera, disseram que é só ir direto aqui, mano Então a ilha provavelmente é aqui Provavelmente esse marrom onde eu tô circulando é o barco E esse pedacinho verde deve ser a ilha É, provavelmente nesse pedacinho verde Então, vamos lá, mano Eu tô gostando de trazer esse tipo de conteúdo pra vocês Esse tipo de easter eggs, mano Se vocês tem algum aí De algum jogo GTA San Andreas Ou de algum tipo de jogo aí Que eu não conheço ainda Não trouxe pro canal Deixa aí nos comentários aí Ou me manda lá no meu WhatsApp Beleza? Eu não sei se esse pedacinho verde não era a ilha, mano Eu acho que eu marquei errado Perdão, não é a ilha, esse pedacinho verde O marrom é o barco, tá? Certo ali, ó Disseram que é uma ilha Ao lado do bar Deixa eu ver Galera, comenta também se você já sabia desse easter egg, mano Estere egg, mistério Nem sei como que fala É, mano O barco tá aqui Deixa eu ver se tem como a gente subir nele aqui Bora lá É, tem um barco Realmente tem um barco Ah, tem uma parada aqui, ó Tem um barco abandonado Tem como subir O que é que é isso aqui? Ah, é meio que uma carta É, tem o barco Tem a ilha ali do lado Não tô vendo nada, mano Tô vendo um gnome Olha um gnome, ó Tô vendo um gnome Ah, tá ali, mano Apareceu Tá ali Deixa eu ver se eu coloco logo a câmera Não sei se ele ataca a gente Não sei o que ele faz Cadê minha arma, mano? Oxi Minhas armas Ah, tá aqui É, mano Realmente ele existe Realmente tá ali o pirata, mano Não é sacanagem não Ele existe Vamos ver o que ele faz com a gente Vamos tentar dialogar com ele aqui Oxi Relaxa, relaxa Peraí, peraí, peraí Não, não faz isso não, irmão Ô louco Ele ataca, mano Ah, mas não é bem um pirata Eu acho que é meio que um personagem Sei lá Não lembro se eu vi esse cara lá na Na escola, mano No tempo da festa fantasia Na missão que era o Halloween, mano É, realmente É Ah, ele não é pirata não, mano Olha a perna dele aqui pra trás, ó Tem a perna Ó, a perna dele aí, ó É, não é um pirata de verdade Deve ter sido algum Algum aluno, mano Que foi expulso do colégio E veio pra cá Não sei Não tinha ninguém Mas, ó Ó, ó A perna de pau Nem a perna de pau É aqueles bagulhos de dins e tupi vaso E a perna dele ali Ali atrás A perna dele tá pra trás É, mano Deve ser algum aluno Provavelmente algum aluno Que foi expulso E veio aqui pra essa ilha Ah, mano Mas é interessante, mano O que que ele faz aqui, né Como que ele veio parar aqui? É Realmente é interessante E curioso também, né Bom, galera Eu não sabia disso, mano Então, se vocês sabiam Que tinha esse pirata aqui Comenta Deixa nos comentários aí Tá Algum Se vocês souberam algum easter egg também Alguma coisa De algum jogo GTA San Andreas Alguma coisa Me manda no meu WhatsApp Que eu vou tá Dando uma olhada E fazendo um vídeo Pra vocês Beleza Galera, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Aqui quem fala é o M Games Até o próximo vídeo Falou